Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dona Con e no vídeo de hoje teremos o vlog do nosso final de ano, que a princípio iremos para a Benguela, iremos passar lá com a família do Gerson e pronto, ainda estou em casa, são por aí sete horas e como ontem foi aniversário do Gerson, vou terminar de arrumar aqui a casa, a organização da casa. Preparar as minhas coisas, me preparar e passar. Eu não vou filmar essas coisas, porque não quero que seja um vídeo longo, vou só precisar atualizar de tudo o que eu tiver a fazer. Beijos! Ninguém a Gerson e trazer garrafa d'água para o quarto. Alguém está com a área de atuação limitada. Estou deixando a comida suficiente para ela. Para hoje, para amanhã nem sei, mas para hoje, o dia. Muita e água. Bora! Ficando a história. Final de ano 2021. Carol! Carol! Fofa! Cabeçuda! Trabalho da Luka Li! Luka Li! Luka Li! Luka Li, por Deus! Vamos sair bem, bem, bem! Último banho do ano, check! Tentei meter o vestido do noivado, não deu certo, minhas costas estão a pedir para um. Estou mais gorda do que eu pensava. Pronto, isso é vida! Ai, o meu cabelo, a franja é bem curta. Enfim, estou me amadora exploradora hoje. Estou me amadora! Estou me amadora! Vamos lá, o meu cabelo! O que é que está fechando? Ok! Ah, vai para o meu cabelo! Ai, graças a você! Uuuuuh! Chegamos chegando! Descubra que estarei com gosto. Aplausos As andades Quais estarei com a equipe можно, uma temos mais que bes welche Pusamingo Feliz Ano Novo morreu um ano de muita alegria muita saúde muita paz lindinha não falas nada chegamos chegamos aqui o pai é meu deus em 2022 estamos assim estamos a gostar e esse molho de cimbo é molho de camarão e amanhã vai que é um monte com o pão né cocô tá me limita toa bem bom bem bom já estamos a gostar meu deus eu mereço é bom ano esse é bom ano e amanhã vai comer de fãs mamãe e amanhã e amanhã e amanhã É isso aí? É isso aí. O pai não me mandou. Mas o senhor, porque ele encontrou? Era pra ti e pra pra ti. Ele não me mandou pra mim. Ele não me mandou pra mim. Ele não me mandou pra mim. É pra ti. É pra ti. Não, não me mandou pra mim. Tá doce? Tá doce? Olha aqui, ele não me mandou. Põe lá mais um coche de cerveja. A doce. É isso aqui. 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 Olha, não tem fim de novo flash. Tá, não se vê bebê. Tá se vê? Você não, mas pode. Aqui desse lado tá. Aqui não quer fim de novo flash. Espera. Tá bom. Não pode falar o que tens a dizer. Estou descobrindo hoje que a Carol... You know. Deixou cá, eu já estou velha. Meu Deus. Fala, o que você já vai falar é... Considerações. Você já viu como 2022. Tá me bem. Tá me bem. Só isso? Ok. É só fazer o dia. É só fazer o dia. Me ter aquelas fix. Coitado, Gerson. Mas pronto, você tá lidando com flash na cara. Você vai como 2022. Gerson. Tá? Tá bem bom. Tá bem bom. Segredo. Segredo é horário. Tchau, Tchau. Tchau, Cam. Tchau, tchau. Gente, olha só lá ali no trabalho. Tchau, então. E me Showão. E outra. E o noto só. E a fama. E a fama. Pónum, pónum. Depois de ver o que é? Deixa eu ver. Vai! Não vou ficar na área. Ei, eu vou ficar na área. Tchau! Nunca vós que és essa música, mande-se. Ei, ei, ei! Ei, ei! Eu vou ficar na minha mão. Ei, ei! Eu vou ficar na minha mão. Aberguém? Não vou ficar na volume dos disparous. Justiça que vem a-ce que vai... Não. Eu quero falar no time. Centro Caixão Estะ Rio Itat acaba do que. Não leva muito tempo a quem pestaienced a vida. Não leva mais 4 perdão motoren. É verdade. Dencause de paixão do que é o mesmo, 75%流REAM, 60%. Segre que vem aqui. . 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 Eu sempre estou feliz em teus braços Encostamos aqui na sua mão Que eu vou Porque você não vai embora de vez Porque você não me liberta o restante Por que? Mas tem que me prender Por que? Meu coração Tem que me prender Tem que seduzir Só pra não deixar Só pra ter Não, 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 não filma Por que? Por que? Mas tem que me prender Vem Vem Só pra me deixar Nunca por você Só pra ter Ah Por um segundo de amor Tadinho Carreira o outro Tem que ter um biso O microfone não ajudou Quando eu passar Quando o tempo abre Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidade Andar Que isso era Isso é falta de consideração E respeito Uma boate em meu coração E a nossa amizade Não quero saber se a Chamava os meus filhos de sobrinho Já olhava essa minha mulher Eu nunca vi além do que ela era Uma grande dona de casa Mano, a dança o sol já tá batendo, essa não vai dar, quem tem rabalão, é porque não tem dom Coisas raras, Gerson promete a porta vez, eu não acredito, em 2002 mesmo vamos gostar Gerson tá comendo pela quarta, um, dois, três, quatro vezes, meu deus, isso vai ficar na história, vamos gostar, dá-me, dá lá, cabrité, nunca mais, é muito cabrité nessa vida, poças, o pai já disse, nunca comi tanta cabrité nessa vida, não, cabrité está bem bom, depois tá bom, é, tá bem bom, a chinesa se sou eu, não vou dançar, amiga, amiga, por favor, flashbacks Vamos ver Gente, vamos ver Nossa Você está rurrando Você está rurrando Justo me aguardando e não era bem. Aperte o sinto o mundo do mundo que asentando as noites. Senta, sinta, senta! Aperte o sinto o mundo do mundo que asentando as noites. Minhame na raba que agora dito! É by te a ver uma coisa. Vem comigo na raba agora, dito! Aperte o sinto o mundo do mundo que asentando as noites. Aperte o sinto o mundo do mundo. Senta, senta, senta! Não é agora ainda. O que é que liga? Esse game é fé que liga! É triste! Que me apaixonei, tive uma vez Que me apaixonei Foi brincadeira, foi que brincadeira Tive uma vez que me apaixonei Tive uma vez que me apaixonei Tão engraçadinha Tão engraçadinha Tão engraçadinha Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor Pra gente brincar É na hora da dança Vai ter o chão 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 Pra do fundo, pra do rosto, gavinho, faca de pão Cadeira, açucareira, matrindeira, panela de pistão Sou uma taça, uma chaleira, uma colheira, uma colheira Sou um prato fundo, um gato raso Sou um gatinho, faca de pão Sou um faleiro, açucareiro Batrindeira, panela de pistão Chaleira, cunei, cuneirão, pato fundo, pato raso Gavinho, faca de pão Chaleiro, açucareiro Batrindeira, panela de pistão Até as crianças não tá, até não, pra vocês, a tonoda Tipo de chão tá, até isso Um prato fundo, um prato raso Gavinho, faca de pão Chaleira, açucareiro, patenteira, panela de pistão Sou uma taça, uma chaleira, uma colheira Sou um prato fundo, um prato raso Sou um casinha e 67h Então os caministas do Joleta para a padecer Sou um stairueira, às oqueças não são bonitas É 될 02, deهم É AMO E aí Tira? treelecto Não, 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 não. Uma para também. Como você viu mamã? Como Luana? Assim. Tá filmando no avesso? Trabalha nesse trabalho Carol, assim Carol, não filma no avesso Olha o teu youtuber Carol, filma assim Feito por hoje Aqui estamos Estamos em direto Com o casal Em 2022 Teve o prazer de calhar com uma letra Muito especial Um momento Um minuto de silêncio E verão A chavó de casal do ano F de felicidade Quem não sabe F? F de fofa Que é meu nome E de felicidade Quer dizer que este ano haverá muitas felicidades Para esse casal Muitas felicidades Amém 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 Faz só a mesma repórter Não sabe Tipo eu Ninguém sabe Ninguém tem talento Amém Amém Eu estou triste E de iniciação Tira Iniciação Iniciação Agora vou fazer o bemerangue Então o que quer dizer aqui Deixa eu explicar Eu sei muito Explica 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 Oh quando eu estou cansado O que quer dizer aqui Quando um disse Dires Eu estou a iniciar tudo Tu não pensaste Amém E disse Amém 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 Sai agora eu comi E tu não Aqui dona Só palizar com o maluco E não sei palizar Elze ano novo Elze ano novo Elze ano novo Elze ano novo Karol Sério Mas esse meu primo também É Elze ano novo Elze ano novo Quem? Quem me leva no teu carro? Me leva então Polícia entrou Você jogou? Polícia entrou Polícia entrou Tratar assim não é coisa de pessoa do bem Não se faz com ninguém não Beleza eu tirei Não me faz pouco Poco em perigo Vai Guari Ari levanta Lendo com o sole Pensa nas coisas Naquelas coisas Naquelas coisas Todas coisas Ai Tem que se aceleram Tem que se aceleram Tem que se aceleram Tome Tome Tome